Olha que Deus dá, mas Deus também tira Não dura pra sempre a tua mentira Olha que Deus dá, mas Deus também tira Não dura pra sempre a tua mentira Se não tenho nada, tem minha lira E canto mais forte, quanto mais me firas Não há de mim, minha fé caipira Me vira no avesso, minha alma revira Olha que Deus dá, mas Deus também tira Não dura pra sempre a tua mentira Olha que Deus dá, mas Deus também tira Não dura pra sempre a tua mentira Se não tenho nada, tem minha lira E canto mais forte, quanto mais me firas Não há de mim, minha fé caipira Me vira no avesso, minha alma revira Olha que Deus dá, mas Deus também tira Pois também te deu, alma de traína Eu tô comenta mais Eu tô comenta mais . Muito obrigado É tudo junto Eu tô comenta mais